Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, eu sou a Cris, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de Dumbo No último dia 28 de março estreou Dumbo, mais um filme que faz parte da recente onda da Disney De fazer remakes live action dos seus clássicos de animação Se fosse um remake exato do original, provavelmente estaríamos numa polêmica agora Assim como o Rei Leão está, se é um live action de verdade ou uma animação Mas acho que muita gente fica em dúvida o que é live action, o que é animação Você podia falar um pouco mais sobre qual a diferença O live action é filmes com atores de fato Como foi por exemplo o Malévola, que era uma animação no original, tradicional 2D Agora foi com atores, com a Helena Jolie no papel principal Outro por exemplo, que era uma animação antiga, a Cinderela virou um live action com atores de verdade A polêmica envolvendo o Rei Leão é porque só as locações são reais e a captura de movimento é real Mas os personagens serão todos em animação, dessa vez digital Então por isso que fica aquela briga se o filme realmente é um live action Ou se ele é só uma nova forma de animação Para mim é uma nova forma de animação Mas voltando ao Dumbo, ele não deixa dúvidas que é um live action Porque além do Dumbo e os outros personagens em animação Tem os personagens humanos também, que tem um grande além Colin Farrell está no filme, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton Então tem uma grande variedade de atores para compor esse universo do Dumbo E esse é um dos grandes acertos desse longa logo de cara Porque assim como o Malévola fez, ele acrescenta bastante coisa ao original Fazendo um filme bem diferente, mas ainda fiel ao espírito Tem um aspecto bem leve, né? Você sai feliz do cinema, uma vibe boa É bem... Nós assistimos os dois, a gente foi assistir o cinema e voltou para casa curioso para saber como foi o original É, porque a gente não lembrava direito se a gente tinha visto quando era criança Não tinha lembranças muito firmes do original, até a gente não deu uma conferida para até efeitos de comparação Em ambos tem o Dumbo, a mãe tem a Dumbo e o clima de circo, o cinema, tudo, né? Mas a vibe é diferente O drama envolvendo ele, o preconceito em relação às orelhas dele, a rejeição Isso está nos dois filmes, mas todo o universo ao redor do Dumbo e da mãe dele é diferente Para começar, não tem nada de ratinhos falantes e cegonha como no original O novo agora tem os ratinhos lá, mas eles aparecem só e a cegonha como um easter egg A cegonha eu nem cheguei a ver, você que reparou É, eu reparei que citam que a Jumbo está gestante e aí aparece a cegonha pousada em cima do trem E na cena seguinte que eles aparecem o Dumbo já nasceu Então eles ficam sugeridos assim que a cegonha trouxe o Dumbo, assim como foi no original Tanto que não tem uma cena de parto da elefante tendo um filhote e tal Parece que ele realmente foi trazido ali de uma forma mágica até É bem sutil e se você piscar você perde a cegonha, como aconteceu com você É, não vi a cegonha e para mim eu vi ela deitada lá, eu tinha nascido ali com a barriguinha dela É, eu digo é dúbio né, porque você não viu o parto em si Então fica essa referência original, que no original ele vem realmente pela cegonha É, várias cegonhas trazendo vários filhotes A cegonha do Dumbo até meio atrapalhadinha É fofinho né Para fazer brincadeirinha O Ratinho no original tem um papel super importante, que é ele que cuida do Dumbo É, na jornada do herói clássico ele seria o mestre do Dumbo né, que tá ali ensinando ele a fazer as coisas, tentando orientar ele sempre e fazendo aquele papel ali de estar direcionando ele na vida Já o ratinho aqui é só um ratinho, uma gaiola só para você lembrar Desse ratinho do original tá com a roupinha ali, mas ele não tem um papel maior do que isso Sim É um easter egg mesmo, para quem viu o antigo A cena da mãe do Dumbo lutando para proteger ele do bullying, de tudo aquilo Uma cena de um prédio em chamas, a jaula da elefante louca Também são easter eggs do original, você lembra do filme clássico Diferente do ratinho e da cegonha, nesse filme há uma função para essas cenas na trama Com um contexto um pouco diferente, mas não estão ali à toa, elas estão ali para Ajudar a história a avançar A cena dela presa, com a elefante louca, eu acho bem parecida, o original e o Dumbo Acho que são iguais Elas são bem idênticas, mas a conclusão dela é diferente Se você vê no original, ela fica ali naquela cela meio que o filme inteiro a partir dali Eles mudam um pouco ali A cela da elefante louca não dura tanto e ela tem uma sequência diferente de fatos Outro easter egg também é a pena mágica Tem os dois filmes e que no original vem dos corvos e nesse filme novo não aparece os corvos É, tem só a pena mas não sinto os corvos de jeito nenhum Não, não tem Isso porque os corvos eles tem uma conotação um pouco negativa agora Porque no original tem toda uma polêmica que surgiu nos anos posteriores, aí que o pessoal foi revendo e tal Que os corvos tem uma conotação um pouco racista no original Eles tem toda uma questão de serem estereótipos de negros, aquele jeito meio malandro de andar e tudo que hoje em dia pega um pouco mal né Tem até uma questão de John Crow, que é um termo racista, que é João Corvo né Que é um termo meio pesado lá nos Estados Unidos, que é usado de uma forma meio pejorativa Então provavelmente por isso os corvos foram totalmente limados do filme novo Não fizeram nem menção, nem easter eggs, nada A não ser a peninha aparecer ali, mas não aparece o povo voando, nem nada Porque é se eles fizeram apagar essa coisa meio pesadinha que tem no original É, peninha preta, tchau Sim E a grande diferença do filme original pra essa nova versão é a presença de humanos Ah sim Porque no original quase não existe humanos E esses estão bem presentes lá, a família, a tropa do circo E são todos influenciados e transformados numa história paralela né, com a do lefantinho Todos estão conectados à história do Dumbo de alguma maneira O Dumbo tem a jornada dele, que é a principal do filme Mas todo mundo ali é impactado de algum jeito pela jornada dele A família que você citou por exemplo, temos o Holt, que é o personagem do Colin Farrell Que é um cara que tá vindo da guerra, tá mutilado, tá recém-viúvo Tem que se conectar com os filhos dele Tem que se redescobrir no circo, já que ele era um cara que era um cavaleiro Fazia pro Bracias Como fazer isso agora, tendo sido mutilado pela guerra Tem que reaprender qual é o papel dele no circo Qual é o papel dele de pai agora, sem a esposa O Max Metz, que é o personagem do Danny DeVito Também é bem interessante, que é o dono do circo E é um cara que pensa só em lucro, que é o lucro acima de tudo Compre o elefante ali, porque ele quer lucrar em cima do elefante E ao longo do filme ele aprende realmente o que que tem valor na vida dele O que que ele precisa valorizar e não necessariamente é o lucro A personagem da Eva Green também é muito boa Ela é carismática, envolvente E pelo menos pra mim, ela tem uma virada boa na trama Quando ela aparece, você tem uma concepção dela, que ela vai fazer alguma coisa Sim E isso muda, e você muda até a percepção E é até uma coisa engraçada, não sei se você teve essa percepção Mas ela fica, pelo menos pra mim, mais bonita Depois que muda a virada da trama Ela chega meio esquisita, meio caricata Depois que ela tem a virada na trama, ela fica mais bonita Até a aparência dela fica melhor Já o personagem Van Der Meer, do Michael Keaton Eu já não gostei tanto, porque quando ele aparece Você já saca o cara dele logo de cara E não surpreende nada Ele é meio que reto, assim, na trama Você chega e fala assim, esse cara vai ser isso E ele realmente é isso Não tenho surpresas com ele Não surpreende tanto E ele tem umas coisas meio estranhas no final também A gente não vai dar spoiler aqui Mas tem umas atitudes dele que não condizem muito Aí me lembro um pouco de coisa que eu gosto de novela Que o sonho enlouquece, tudo fica Comece a quebrar tudo, do nada E sem muita razão de ser A trupe circense também é bem interessante Apesar de ser coadjuvantes, eles interagem bastante Influenciam na história Tanto do Duro Essa é uma importância pro Médici, o dono do circo Eu realmente gostei muito da trupe Eles, como personagens individuais, eles realmente são pequenos Mas como grupo, eles têm uma grande importância realmente na trama As crianças também, eu achei elas muito boas em cenas Principalmente a menina, a Millie Maravilhosa Ela é vivida pela atriz Nicole Park A atriz Millie aí, bem talentosa Sim O menino também é uma gracinha Ótimo, fofinho É, uma gracinha Você começa a gostar deles Torcer pra relação deles com o pai ficar boa Eles se gostarem Uma família fofinha Amor E outra coisa que vale ressaltar É a visão do circo Né? Porque no original o circo é feliz, é alegre Os animais também estão de boas, felizes Tem a opressão ao Dumbo, especificamente Sim, quase lá Mas os animais estão todos felizes ali É um lugar colorido E vamos que vamos É bem diferente desse filme atual Que não tem esse clima feliz todo E você percebe a opressão que os animais sofrem E você perceber que a sociedade mudou, né? Porque hoje a sociedade percebe o sofrimento dos animais E nem foi permitido mais esse animais assim Na cena que o trem tá viajando pelos trilhos Que é bem parecido até com a viagem do filme original O trem até parece que tem um rosto na frente Como o original tem Só que nesse filme agora A pintura tá meio descascada Tá tudo meio feio É visto como um lugar opressor É bacana de observar como até a iluminação muda Quando essa mentalidade em relação aos bichos se transforma Quem já viu, lembre disso E quem ainda não viu, preste atenção Quando esse tipo de pensamento Em relação a oprimir os bichos muda A iluminação toda em relação ao círculo Se transforma totalmente E vira um lugar muito mais acolhedor Dá vontade de assistir aquele pessoal se apresentando É bem diferente E tem tudo a ver com a sociedade que vivemos agora Que isso não é mais tolerado E isso se transformou Agora vamos falar do Dumbo né Nosso protagonista Elefantinho voador Sim A animação dele muito bem feita Muito boa Muito boa Muito fofinho Chega a emocionar várias vezes né Eu chorei né Ele tem uma vida muito impressionante Aqueles olhos dele transmitem muita emoção Quando ele é separado da mãe Quando ele tá sozinho Você sente o sofrimento dele Quando ele tá alegreinho com alguma coisa Quando ele tá feliz Ele transmite muito isso Os olhos dele tem muita emoção O personagem do Dumbo tem muito coração Sabe, ele é realmente a alma desse filme Quando a gente saiu Ficamos conversando E eu pensei inicialmente Que o Dumbo não era realmente o protagonista do filme Acho que o protagonista é o Holt Com os filhos dele Eu cheguei a cogitar isso Não Mas aí nós pensamos Mas tudo no filme É o Dumbo Ele em torno do Dumbo Tá relacionado a ele O vilão quer controlar ele Quer lucrar em cima dele O Médici quer inicialmente lucrar em cima dele Outras pessoas querem salvar ele Querem juntar ele com a mãe Tudo ali ele é a espinha dorsal desse filme Todo mundo tá transformado Ou impactado Ou relacionado com ele E ele próprio tem uma jornada muito bonitinha De se acompanhar E de emocionar E de chorar E de torcer Você quer que ele seja bem sucedido Na jornada que ele encara nesse filme Falando nessa jornada do Dumbo É legal também comparar um pouco com o original Porque elas são bem diferentes Embora tenha uma essência parecida dele ser oprimido Ser rejeitado por cada condição Nascimento dele Ter orelhas grandes Sofre muito preconceito A resolução dela e a jornada toda Tem várias diferenças muito importantes Eu por exemplo Sempre tive a percepção do Dumbo Como o elefante voador E achava que ele fazia isso direto Também E no original não é assim Ele tá ali sofrendo ali o filme inteiro e tal E demora bastante pra ele voar realmente né? E é engraçado que a primeira vez que ele voa A gente até achou engraçado porque é coisa de desenho antigo né? Ele tomou um porre Ele tá bêbado Fou bebaço e foi parar em cima de uma ave Ele falou assim Nossa, esses desenhos antigos são uma maravilha mesmo né? Tipo, não tinha restrição nenhuma né? Não O elefante enche a cara junto com o rato e acorda em cima da ave Daí eles não sabem o que aconteceu Aí é o rato que tem um insight Ele olha para as orelhas e fala Acho que ele voou com essas orelhas Acho que ele tem o dom E aí começa a desenvolver essa ideia dele voar E quando ele voa realmente no filme clássico É a resolução da história Acabou Pronto Acabou os problemas Tudo tá ótimo agora Aquilo ali faz ele se tornar, sei lá, um astro do circo E pronto Tudo melhora na vida dele e é a conclusão Sim Nesse novo filme já é diferente É Primeiro que a coisa de voar tá presente muito mais no filme Começa antes? Bem antes Bem no começo assim Já descoberto essa habilidade dele E o voo consciente na frente de todo mundo Não é a resolução aqui pro Dumbo Aqui o objetivo dele não é, sei lá, ser um astro do circo É uma coisa, né, bem mais condizente Com o que um animalzinho ia querer de verdade Bem maior E é mais bonito inclusive Sim Mais emocionante Dumbo é mais um acerto da Disney Essa onda de remakes Sai do filme feliz Passar as boas vibrações Amando todo mundo A um Dumbo, a mãe dele, a trupe, a família ali Sim O pessoal é feliz e amando todos Com amor no coração Uhum É um filme que é muito amor, muito coração Sim E realmente conquista todos nós Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Lembrando sempre que se inscrever é muito fácil Basta clicar nesse botão vermelho que tá aí E aí já está escrito E lembrando que nós não vamos encher vocês de spam com essa inscrição Vocês vão apenas saber quando novos vídeos estarão no ar Então vale a pena aí se inscrever E não se esqueça das redes sociais Salberg72 Twitter, Facebook e Instagram Sigam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a força esteja com grey Então seulty a embrulh them Não faz assim? No mistério Música Essa é dia de alto Não faz assim Não, essa é de alto Gente assim Não, só faz tchau Como Quer, assim? Ah essa aí é ians Luna Sabe い Tchau, tchau.